E olha, agentes escrivães e agentes auxiliares se juntaram para destacar problemas como a ausência de reposição inflacionária, a ausência de revisão salarial há mais de seis anos, a não previsão de uma reestruturação dos cargos que integram a base da Polícia Civil. Ontem à noite a categoria realizou um ato em frente à central de flagrantes na zona norte da capital Sergipano e o repórter Leonardo Barreto, ele esteve lá e acompanhou toda a movimentação e você confere tudo agora na tela do BG Manhã. Em protesto, os policiais se concentraram na frente da terceira delegacia metropolitana no bairro Santos Dumont, zona norte de Aracaju. Um jantar foi organizado para chamar a atenção da sociedade sobre as pautas de reivindicações da categoria, entre elas a reposição inflacionária e a reestruturação de cargos da base da Polícia Civil. É que hoje, apesar de terem basicamente as mesmas atribuições, agentes, escrivães e auxiliares de agentes têm preferências para determinadas funções. Os escrivães, por exemplo, são priorizados nas funções administrativas, que segundo a categoria, podem ser feitas também por agentes. A reestruturação dos cargos da base torna uma polícia mais eficiente, melhora o atendimento ao cidadão. Eu consigo colocar mais policiais trabalhando para atender a esse cidadão que chegou aqui para fazer apenas um boletim de ocorrência. Não vai gerar filas, porque teremos vários profissionais de segurança pública à disposição da sociedade para fazer todos os atos inerentes à carreira do policial civil. Desmotivação, falta de aptidão para o trabalho, porque como o salário do policial civil está defasado em mais de 38%, isso repercute direto ou indiretamente na vida familiar do policial civil, na qualidade da vida familiar do policial civil. E essa qualidade, ou má qualidade, repercute diretamente no trabalho que ele desempenha para a sociedade. O governador precisa saber, precisa valorizar esses homens e mulheres que dão a vida para a sociedade, dão a vida para a defesa da sociedade. No próximo dia 19, acontece mais uma mobilização, desta vez na frente do Palácio de Despachos. A categoria garante que se as reivindicações não forem atendidas, a Polícia Civil de Sergipe irá paralisar as atividades. É fato, é real. O governo do Estado não respeita os policiais civis do Estado de Sergipe. Por enquanto, estamos em alerta, mas nós temos uma agenda que finaliza agora no próximo dia 19, na frente do Palácio de Despachos, onde a gente vai mostrar à sociedade quais são os reais desmandos da segurança pública que não está sendo observada pelo governador Rubelivaldo Chagas. Nós, policiais civis, que já estamos há mais de seis anos sem a revisão geral anual, não aguentamos mais esse tratamento leniente do que o governo do Estado tem tratado os policiais civis. Durante a mobilização, nossa equipe flagrou a revolta deste senhor. Segundo ele, o atendimento foi negado na delegacia por conta do protesto. O boletim de ocorrência, acabei de ser assaltado, levaram todos os meus documentos, levaram o meu celular, levaram o dinheiro que eu tinha. Eu vim fazer um boletim de ocorrência, está tendo a reivindicação, que é de direito deles, né? Mas não pode deixar de atender o cidadão, que eu também tenho meus direitos, né? Eu quero ser atendido aí, não estou me atendendo. A situação foi contornada e o homem logo depois foi atendido. Venha para cá, você vai ser atendido e você vai entender por que o governador do Estado não quer aprovar um projeto que é oficial de polícia civil. Nossa orientação é totalmente diferente. A gente está aqui na central de flagrantes para mostrar à população que o projeto que o governador não encaminhou para a Assembleia Legislativa é justamente o inverso disso. O que a gente quer é proporcionar a ele o melhor atendimento. Que bom que a gente flagrou isso de perto. Esse cidadão vai ser bem recebido, porque é isso que todos os policiais civis do Estado de Sergipe almejam. O que a gente não está tendo e a gente não vai dar a ele o mesmo desrespeito que o governo do Estado trata com os policiais civis. Inclusive, o Balanço Geral Manhã está aqui à disposição do governo do Estado e também da Secretaria de Segurança Pública sobre essas reclamações e reivindicações da categoria da Polícia Civil do Estado de Sergipe. Esse protesto, ontem à noite, pela manhã, policiais e bombeiros militares realizaram um falso velório. Como assim, Diego? Um falso velório de um soldado da reserva posto no caixão, como você já acompanha as imagens aqui no BG Manhã. Teve cortejo, celebração fúnebre e até missa de corpo presente num funeral simbólico organizado pela Associação Unidas, em frente ao Palácio do Governo na Zona Sul de Aracaju. O ato foi uma tentativa de sensibilizar o governador Belivaldo Chagas a solucionar a retirada do subsídio salarial, uma espécie de gratificação agregada às aposentadorias e pensões. Douglas Magalhães, na sequência, na tela do BG Manhã. Um velório em frente ao Palácio do Governo. Olha, são policiais militares da reserva que estão velando aqui. Tem direito a pagar de tudo. Estão velando aqui um... Quem é esse aí? É o praça simbolizando o policial reformado que faleceu e ainda não recebeu o seu dinheiro da Lei 310 de 2018, que esse abençoado Belivaldo Chagas não quer pagar. E aí está aqui, meus irmãos, o praça aqui dessa situação. Vamos aqui hoje sensibilizar esse homem, Belivaldo Chagas, que ele não quer pagar. Ele parece que tem ódio do reformado e pensionista da Polícia Militar. Então estamos aqui hoje para sensibilizar esse homem, este coração, este homem que tanto prometeu, que disse que veio para resolver e não resolveu nada até agora. Pelo contrário, retirou. E está aqui, irmão. Ele faleceu e Belivaldo nada até agora. Trajeto Vieira, preciso chegar a esse ponto. Infelizmente, né? Nós estamos vivendo aqui um momento de encenação, mas mostrando para a sociedade o que está realmente acontecendo. Os militares estão morrendo. Esses militares já partiram. São danos irreparáveis, não tem mais como reparar. Então nós pedimos a consciência do governador. O governador Souto está tratando com idosos, pessoas com câncer. Nós temos policiais cadeirantes. Então essa situação é extremamente injusta e causa sofrimento. E ele, só ele, o governador, nesse momento tem a condição de resolver. Ele, nesse momento, ele está se furtando, está se omitindo, está institucionalizando o calote com relação aos policiais e as pensionistas do Estado de Sergipe. Aqui tem uma publicação, policiais em memória. Aqueles que faleceram e, infelizmente, não viram a cor do dinheiro. Com certeza. Esses homens doaram a vida pela sociedade. Existe por trás deles os filhos, as esposas, que estão sendo injustiçados com relação a esse comportamento equivocado do nosso governador. Nosso objetivo aqui, Douglas, não é confrontar a autoridade do governador. Pelo contrário, é sensibilizar o governador e pedir o apoio da sociedade. Porque é extremamente injusto retirar o direito desses homens, que já estão há mais de um ano e dois meses sem o seu direito assegurado por lei. Aí, portanto, a reivindicação dos policiais militares, bombeiros, da reserva, que hoje fazem este ato simbólico aqui em frente ao Palácio Governador Augusto Franco, é o Palácio de Despacho do Governo do Estado, reivindicando aquilo que, segundo eles, foi retirado pelo governo. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães. Valeu, Douglas. Reforço mais uma vez que os microfones do Sistema Atalaia de Comunicação estão abertos sempre para que haja aí o diálogo, o posicionamento, a resposta de quem reclama e também dos que são reclamados. Ao governo do Estado fica aqui à disposição o nosso espaço democrático e de direito para uma resposta a esses funcionários servidores que fizeram o protesto ontem em frente ao Palácio do Governo.